E aí Mano, não tem o que eu quero, só tem no meu corpo O que se você pintar de acaju? Eu vou pintar tudo de branco Faz um platinado aí, Robô Faz isso não, não é uma bosta Faz isso não O que? Eu já fiz a C&B Sério? Ficou uma bosta? Ficou muito bom, meu cabelo fica assim Ficou uma palha Falou que não tem lá em Portugal Lá não tem Eu só provei ontem, mas não achei muito nada especial A gente já tá pensando É que a gente não tá pensando que tá muito quente A gente tá pensando na comida Ué, foi fácil de cada um Vocês são muito... Um restaurantezinho O jogo é igual em todo lado do mundo Ó, tem um McNip Mc? Outback? Milkshake? Roubou, milkshake? Roubou, milkshake? Quem sabe se o hambúrguer é da Nip Não, não Mas, tamo mantendo aí Tá dando pra emagrecer legal Acho que eu emagreci uns 5 quilos Já, tá ligado? As três partes do tênis E eu tava correndo com o tênis todo cagado Então, acabei machucando Eu vou ter que comprar outro tênis e voltar a ir ativo Não, não Não, não Chegou no Napon A barriga intrompeceu no fio Foi o último negócio Eu vou passar só pra mim O que é que você? Eu tava lá Eu tava com vida pra mim Era só esse cara Tipo assim Quando ele passava pra mim Me dava uma tapa Foi pra aquela porta Foi pra aquela porta Mas se quiser ele por aquela lá E não voltar pra ela Aí na volta Ó Não conseguiu fazer a piada É, em português Você também Beleza então Com o que é que eu vou? Com o que é que eu estou? Com o que é que é que eu vou? Com a se eu gostar Eu não gosto disso Com o que é que eu gosto Com o que é que é muito gelado Eu gosto Eu gosto Com o que é que é que é Não, não BUSSY A BRT é grande bússeta Não, não Vocês precisam me pagar primeiro Rebs, dê oi para o vlog. É, tudo bem. Ok? Essas são as nossas prioridades nesta ordem. Tá na hora então. Começa agora Red Kings e NTZ abrindo mais um sabadão de CBLOL. Bom, nosso primeiro jogo contra a NTZ a gente acabou perdendo, mas olhando por um lado diferente a gente fez um bom jogo. Até o ponto que a gente começou a ter muitos erros individuais. Como um time a gente jogou bem, mas acho que como indivíduo a gente cometeu muitos erros que não podem acontecer, mas é bom que acontecer agora, que a gente consegue consertar em conta-tempo. A gente conseguiu abrir muita vantagem e por alguns erros individuais, fomos pegos fora de posição e etc, acabamos entregando um Baron, que custou o jogo basicamente. Então, depois que eles pegaram o Baron, não teve muito como voltar para o jogo. Eu ajudo o Caetá. TP, 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 TP. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai, só sai, só sai. Eles pararam em Baron, eles pararam em Baron. Só sai. Eles vão Baron. Então vem carro, pô. Algum de vocês cheio. Oriana sem ult, Gragha sem ult e Varo sem ult. Eles vão querer virar de novo, tá? E agora? Iniciaram. Eles fazem Baron muito rápido, não dá acho. Deixar? Eles tem dois montanhas. É, deixa, puxa o mid e entra o bot. Eu acho que no geral, tirando alguns misplays, todo mundo jogou bem, mas é só uma ou duas entregadas de um time como a NTZ vai capitalizar e ganhar o jogo. Só iniciar, tem que infightar aqui, velho. Eu vou tentar pular de trás de uma paredinha dessas aqui. É que eles tão me vendo o tempo todo, tá ligado? Vou ficar ameaçando só o pulo, velho, pra gente tentar segurar um pouco de tempo. Ó, eles vão recuar um pouco agora. É, não. Tá, agora quando eles vieram ele bater na toa, eu vou pular, velho. Aham. Eu vou pular atrás deles pra tentar ultar, viu? Tentar sair do Gragha também. Tá, a gente vai focar aqui, a gente vai focar aqui. Vou soltar o tamanho da way, velho. Tá, vou ter que pular agora, foda-se. Vou lá. Tô indo. Te dou Varus. Eu Utei, todo mundo ali atrás. Tô tudo em cima da coisa aqui, velho. Camille, 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 Camille. Camille, Camille, Camille. Camille, Camille morreu. Tem, tem já. Gastou ult Oriana, gastou ult Oriana. Ó, Camille. Oriana, Oriana, Oriana. Cuidado. Cuidado, galera. Ih, do lado. Ai, tomei, velho. Não, velho. Eu não flechei, velho. GG, boys. Ah, não acredito isso, velho. Ah. Esse exato fodeu a gente. GG. Nossa. Uma boa luta pro time da Red. Pra decidir, então, o INTZ e o Red Kids. INTZ 1, Red 0 é a decisão dos pontos desse jogo. No segundo jogo, eu acho que a gente deu um pouco de tunnel vision na comp do Twitch. Acabou que a gente perdeu o bot e o top foi um pouco complicado, além. Então, a nossa ideia era ter a pressão bot o jogo inteiro e acabou que não aconteceu por um misplay. No jogo 2, a gente acabou cometendo erros individuais na lane. Tanto eu quanto a bot lane, a gente cometeu erros individuais. A bot lane, acho que morreu level 1. E eu... Eu já tinha conseguido matar o Gragas uma vez e eu ia conseguir matar ele de novo. Só que minha ult não tava no Smart Cash, porque eu tinha acabado de jogar de Rumble. Eu não uso ult de Rumble no Smart Cash. Daí minha ult não saiu e quando eu lutei ele tava embaixo da torre já e tinha passiva. Então, nisso ele conseguiu me matar e recuperar um pouco do jogo dele. Se eu matasse ele ali, provavelmente eu ia conseguir snowballar o jogo inteiro. Então, foi basicamente o mesmo problema do primeiro jogo. Jogadas individuais custaram o jogo. Como um time a gente jogou bem, mas essas pequenas jogadas individuais, tipo, em TZ vai capitalizar, como eu falei. E não tem muito o que fazer, é isso que acaba acontecendo. O caso tem que tá chegando, o caso tem que tá chegando. Fiquei na frente. Ok. É, vai ter que ir demais. Basta ele, basta ele. Nossa, não consegui velho. Foi muito pouco, mano. Tem que flashar. Tem que sair galera, tem que sair. Eles pegaram os dois. Eles pegaram os dois, sai, 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 sai. E tem ult aqui. Que isso. Boa. Caetou, Caetou. Matei um. Morre pra Sina sem dar sem ult. A gente tem que sair. Sina sem ult. Ah, GG. Eles tem drag, eu acho? Tem. Eles pegaram os dois. Ó. Aí é complicada. Acho que é GG agora, sai. Tô muito fraco lá, não. Essa partida... Tá de boa agora, tá de boa. Faz parte. Tá 20 pra gente, né? Tá de boa agora, a gente sabe que tem muita coisa pra resolver. Nuu, 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 Nuu. Nuu, 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 Nuu. Nuu, 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 Nuu. Nuu, 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 Nuu. Nuu, Nuu, Nuu. Nuu, Nuu, Nuu. Nossa, eu quase ia afipar sem querer velho. Nuu. Obrigado. Poder olhar para eles e trabalhar em cima dos estímulos certos. E eu sinto que vocês, de um tempinho para cá, não com muitos estímulos, mesmo assim. Então a gente só precisa sentar um pouco, acalmar os ânimos e rever quais são. Só isso. É mudar um pouquinho. É um jogo que está mostrando muitas coisas. Algumas equipes estão altamente motivadas para conquistar esse campeonato. E verificar o quanto que de repente a gente não está muito acomodado. Sem querer. Não estou dizendo que vocês, mas sem querer. Nós perdemos 2-0 para o INTC. Eles não foram bons jogos. Essa foi definitivamente não a nossa melhor performance. Isso acontece. Então, vamos lá. Ok? Nós estamos em week 3 de setembro. Uma semana para o Rift Drive. O que precisamos fazer para fazer a play-offs é fazer a top 4. E nós precisamos ser a melhor equipe na play-offs. Agora, nós estamos no meio de onde podemos ser. E também no meio de onde devemos ser. Ok? E eu realmente quis dizer que uma pessoa é a falta. Porque isso faz a vida mais fácil para todos nós. Mas isso não é verdade. Todo mundo está jogando menos que perfeita. Algumas mais, algumas mais. Mas não importa. Se você está jogando menos que perfeita, 5% é a mesma coisa que você está jogando 95% em meus olhos. Todos os equipes vão passar por essas situações. No matter how hard they try, ou how hard they focus, é só não é nada. Ok? SKT went through it for an entire year. Ok? G2 are going through it right now. ESN. All top teams, que todos os equipes que todos os equipes vão fazer bem. Mas, por causa da pressão, por causa da qualquer coisa, eles não estão. O que faz a top team a top team, não é consistent placement. É quando você chegar em um clube, é como você chegar em um clube. Ok? Right now, we're going through a metaphorical storm. Alright? On a small boat. And we need to help each other and work together to get out of the storm in one piece. And you guys are all professionals. Alright? So I can tell you that it won't be easy. It's gonna be hard. But we can do it. Ok? I know we can do it. Ok? 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 Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, Arthur, pode ir, Luiz, pode ir. Não tá dando reflexo no óculos, não? Só grava, velho!